É a disputa das novinhas É a disputa das novinhas É a disputa das novinhas Pra ver, pra ver, pra ver, pra ver, pra ver quem fica com o chefe Olhando pro DJ Naquele pico tu sobe e desce Desce, 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 vai Naquele pico tu sobe e desce Desce, 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 vai Roça bem devagarinho, senão meu menino cresce Roça em mim, roça em mim, ô menino pode vir Que isso? Naquele pico tu sobe e desce Desce, 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 vai É a disputa das novinhas 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 Pra ver, pra ver, pra ver, pra ver, pra ver quem fica com o chefe Olhando pro DJ Naquele pico tu sobe e desce, 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 vai Naquele pico tu sobe e desce, 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 vai Roça, roça, roça bem devagarinho, senão meu menino cresce Roça em mim, roça em mim, ô menino pode vir Que isso? Naquele pico tu sobe e desce, 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 vai Naquele pico tu sobe e desce, 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 vai Tchau, 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 tchau